No último episódio eu criei o Next Tricks, que pode dizer que é um Omnitrix proibido, pelo fato que se você usa o Omnitrix para o mal, é proibido. Por isso que no vídeo de hoje eu vou criar aqui vários Omnitrix proibidos. Vamos começar aqui com um Omnitrix que eu já tava ansioso de criar desde o primeiro episódio, que é esse daqui, o Zumbi Tricks, cara. O Zumbi Tricks a gente vai precisar de muitos itens aqui, mas vai valer a pena aqui pra nossa coleção de Omnitrix. Vamos começar aqui pela Purple Omnitrix. Se eu vier aqui na bancada de trabalho escrever Purple Omnitrix, a gente vai precisar criar aqui a DNA Cristal Roxa. E os itens básicos que são Iron Hard e o cercado aqui de ferro. E por incrível que pareça, nessa bagunça aqui, tem alguma coisa? É, não tem, mas tem ferro. Tá, beleza. Nessa outra bagunça aqui, eu encontrei um pouco de Iron Hard e três cercadas aqui de ferro, que é a quantidade exata que a gente vai precisar. Pra fazer essa DNA Roxa, cara, a gente vai precisar aqui de ferro, esmeralda e corante lilás. Mas esses corantes é muito chato, porque primeiro, a gente precisa fazer uma combinação aqui de corante azul com corante vermelho. Pra fazer o corante vermelho, a gente precisa de uma flor vermelha. E corante azul, uma flor azul. Eu tenho certeza que eu já peguei aqui uma flor azul, hein, galera. Peraí, peraí, peraí. Opa. Opa, mentira. Eu tenho os dois. Eu lembro que no último episódio eu falei isso, hein. Vou pegar aqui já o laranja e já vou deixar pegado o azul também. Sempre se prevenir, né? Vai que um dia eu preciso da cor azul. É, ainda bem que eu trouxe aqui comigo o corante azul. Agora a gente só precisa aqui de esmeralda. Beleza, cara. Nossa, o deck facilitou muito minha vida. E agora a gente cria aqui pelo menos, eu acho que... É, 12 tá bom, vai. E tá na mão aqui a Omnichip Roxa. E agora, o próximo item que a gente vai precisar é esse daqui. O símbolo dos encanadores com a cor branca que eu tenho uma aqui. Eu tenho uma aqui. E agora é DNA Cristal Purple. Não acredito nisso. A gente vai precisar de mais DNA Cristal Roxa, cara. Nossa, pera aí então. A gente precisa fazer mais DNA Cristal? Se é assim, a gente vai precisar de muito, cara. 28 é muito pouco. Vamos fazer o teste. É, na real faltou um. Um bloco só. Então, novamente, a gente vai precisar criar aqui mais DNA Cristal Roxa. Nossa, podia ter criado desde o começo isso, né, cara? Tá na mão. Temos o último bloco que a gente precisava. E agora, a gente cria aqui o famoso, o grandioso, Zombie Tricks, cara. E vamos colocar aqui no nosso pulso. E olha só como que esse Zombie Tricks é da hora no meu pulso, cara. E pelos aliens, a gente consegue ver que tem muitos, mas muito mesmo. A gente tem aqui o Chama Zarro. Que é bem bizarro, olha só. Nossa, é todo roxo aqui. É da hora, tá? Temos aqui o 4 Zarro. Ó. Nossa, velho. Temos aqui o Diamante Zarro. Insecto Zarro. Com engraçado o nome, cara. É muito difícil de falar. O Aquas Zarro. O Ultra Zarro. Temos aqui o Massa Zarro, cara. Olha isso daqui, velho. Um olho invertido. Que que é isso, velho? Que bizarro. Literalmente. XLR8 Zarro. Olha só. Besta Zarro. Olha só como que ele é. Nossa, fica tudo escuro, cara. Literalmente, o besta não enxerga nada aqui, hein. O Fantasmático, cara. Olha só isso daqui. Falando em Fantasmático, uma coisa que eu lembro é esse episódio aqui. Como é que você... O que é você? Que até virou trend no TikTok, né, cara? O canhão Zarro. O cipó. Na real, todos os aliens são todos iguais. Só muda a cor aqui. Mas vamos virar o gigante pra ver como que é. Meus amigos, que gigante é isso daqui, velho. Nossa, que horroroso, velho. Ainda bem que isso daqui é só um monstruário, né? E agora que a gente criou aqui o Zumbitrix, que é o Omnitrix do Benzarro. Eu vou vir aqui na Omniturnada e vamos criar agora o Negatrix. O Omnitrix negativo, cara. E pra gente fazer esse Omnitrix aqui, a gente vai precisar de Grey Omnichip. Nossa, esse criador aqui gosta de Omnichip, hein, cara. Nossa, que chato. Pra criar esse Grey Omnichip, eu acredito que a gente vai precisar de corante cinza. E olha só, a gente vai precisar aqui de DNA Cristal Cinza, que vai precisar de corante cinza. Como que eu vou fazer o corante cinza? Corante cinza... Tá, a gente vai precisar aqui de corante preto mais corante branco. Pra fazer o corante preto, a gente vai precisar de bolsa de tinta. Bolsa de tinta daquelas lula que eu preciso derrotar, né? Belezinha. Tá, então eu vou usar aqui o Omnitrix do Cariotrix tunado. Muito bom isso aqui. Usar o Dolly Guaraná pra gente derrotar aqui essas lula e dropar tinta, cara. Então, lula, drop tinta pra nós. E beleza, ela dropou aqui uma bolsa de tinta. Na real, ela dropou três aqui. Perfeito. Eu não precisava de tudo isso, mas tá bom. Muito obrigado. E agora eu vou precisar aqui de farinha de osso. Farinha de osso eu tenho aqui no meu baú. É, tenho aqui bastante. E agora a gente faz essa combinação aqui e vira cinza. Beleza. Só que eu acho que eu vou precisar de mais, hein, galera. Peraí. É, eu vou precisar criar aqui, ó. O bloco de DNA Cristal Cinza. Então eu vou precisar derrotar mais lula aqui, cara. É! Finalmente o Cariotrix tá em ação, cara. Vou virar aqui. Vou ver. Pode ser o... O 4 e 20. Olha só como que ele é. Que errado, velho. Vamos derrotar aqui, ó. E um hit. Toma. Nossa, não foi um hit? A luna tá forte, hein? Ih, temos seis bolsas de tinta. Que eu também tenho certeza que não é o suficiente, galera. Então eu vou ter que virar aqui um alien, galera. Que entra debaixo d'água. Que eu acho que pode ser o... Sei lá. O loiro pivete? Olha só. Peraí, galera. O loiro pivete tem aqui uma forma super. Eu não acredito nisso. Loiro pivete. Forma super. Cara, ele virou aqui um saiyajin. Por quê? Nossa, o criador dessa árdua não bate bem da cabeça, hein, cara. Gostei dele. Eu sou fã número um dele agora. Mas eu acho que o loiro pivete não vai ajudar a gente nessa. Vamos deixar aqui o Cariotrix criatunado de lado. E vamos pegar aqui... Pode ser o... Pode ser aqui o Omnitrix modelo X mesmo, que eu já tô acostumado com ele. Viramos aqui uma díbula profunda, que é o aquático, porque a gente vai entrar debaixo da água aqui, ó. E só um hit aqui nas lulas, rapaz. E ainda que a gente respira debaixo da água, né? Puxi, caiu um raio ali. Vocês viram? Nossa, o que será que aconteceu ali? Eu sou curioso. Vou lá. Caiu bem aqui, hein, cara. Peraí, deixa eu ver. Não aconteceu nada. Só trovejou mesmo. Ó, eu consegui uma quantidade boa de bolsa de tinta aqui, só que eu não sei se é o suficiente. Se acaso eu precisar, eu vou atrás, né, galera? E tá aqui. Temos aqui um pack de corante cinza. Isso aqui não foi uma quantidade, rapaz. Eu vou ficar maluco. E agora a gente vai precisar aqui de ferro e esmeralda. Meus amigos, a impressão minha, as nossas esmeraldas tá acabando. Ixi. E temos aqui só 24? Meus amigos, as minhas esmeraldas acabou. Não acredito nisso. Eu vou ter que fazer uma coisinha então, cara. No último episódio, eu criei aqui o tablet de comunicação, que é esse tablet aqui. E também aproveitei e criei uma chip que vem aleatória, verde ou vermelha. E quando ela vem vermelha, é nesse estado aqui. Chip de controle corrompido. E se eu fizesse a combinação do tablet de comunicação com a chip de controle corrompido, a gente faz aqui o tablet de comunicação corrompido. E com esse tablet... Por quê? E com esse tablet aqui, a gente invoca o malware. Sim, o malware, cara. E quando a gente derrota o malware, a gente consegue muita, mas muita esmeralda mesmo. E pra gente batalhar contra o malware aqui, eu vou usar aqui o famoso, o Carnitrix, cara. E eu só tenho que virar uma ameaça aqui, ó. Que seja tipo o Alien X Carnicento. Vem, Carni... Tá aqui, ó. O Carnitrix, olha o tanto de vida que eu tenho, cara. Por que tudo isso? Eu não necessito de tudo isso, só me atrapalha aqui na minha visão. Mas é... Como eu posso dizer pra vocês? O malware é muito, mas muito forte. Por isso que eu vou ter que usar aqui o Carnitrix para os dois baterem um de frente, né, cara. Eu vou aqui num ambiente mais aberto, porque como eu posso dizer pra vocês... Conforme a gente vai derrotando aqui o malware, cara, ele vai tendo evoluções ou tem chance de não ter evoluções. Mas eu tô rezando pra ter evolução pra gente conseguir mais esmeralda ainda. Então vai ser nesse lugar aberto aqui mesmo, ó. Invocando o malware em 3, 2, 1... Invoquei. Cadê ele? Olha ele ali, ó, rapaz. Pode vir, malware. Você mesmo... É, então. Eu não sei se você percebeu, malware, mas eu tô aqui com o Carnitrix, a trick. Você nunca vai me derrotar, né, pode me bater à vontade, porque... Toma. Ixi, não foi um hit, cara. Acho que ia ser um hit. Ah, então. Não vai ser derrotado com hit? Toma choque. Toma fogo aí também. Toma gosma. Toma o poder do eater aí. Toma levitar. Toma tudo aí, ó. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Pra não me destransformar. Toma. Vem, vem, malware. No hit. Toma, já foi um. Vamos guardar aqui a nossa esmeralda. Tá, essa transformação dele foi bem fraca. E agora? Essa daqui vai ser fraca também? Toma. Nossa, pior que tá sendo forte isso daqui, hein, cara. Tá, derrotei mais um. Agora ele já tá na terceira forma dele. É, essas formas aqui dele tá bem fraquinha, né, cara? Ou talvez eu esteja com o Carnitrix e estou bem forte aqui, né, cara? Nossa, nem tá tendo graça de derrotar o malware aqui. Que isso? Olha o... É... É... Então. Eu me arrependi um pouco. É, me perdoa. Malware? Tá, vou tentar derrotar essa forma aqui dele. Eu tenho tanto coração que eu nem sei quanto dano eu já tomei. Mas eu vou tentar derrotar ele aqui, rapaz. Toma. O bom que ele é gigante aqui, ele não me acerta, cara. Nossa, coitadinho dele. Toma, toma. Toma. É, eu vou ficar um bom tempo aqui e derrotamos o malware, cara. Ih, ele me droppou aqui, ó. Traje malware. Eu não queria isso não, eu queria esmeralda, rapaz. Como que eu vou usar esse traje malware? Olha só, galera! Credo, olha só! Outra coisa proibida aqui. O poder malware, que tem... É, takais daqui. Voar e só. Ah, da hora. Não era o que eu queria. Eu queria esmeralda, rapaz. Como eu tô cheio aqui dessa chip de controle corrompido, Eu transformo aqui, ó, tudo em tablet corrompido, rapaz. E também já vou desistir aqui, ó, do nosso Carniça Tricks e vou usar aqui o Million Tricks. E hoje eu vou explicar o porquê. Mas antes, deixa eu vir aqui e invocar o malware. Rapaz, malware vem pra cá. Agora eu vou usar aqui, ó, o Million Tricks e só vou usar um alien um pouquinho forte. Que é... Pode vir, malware. Malware, se eu falar pra você que o Carniça Tricks é mais fraco que isso... Nossa, só um hit. Nossa, nossa, um hit. É bem... Foi bem fácil aqui com o nosso Milhão, né, cara? Nossa, o Milhão é muito forte, velho. Novamente, vamos misturar aqui o Tablet corrompido. Invoca o malware. Já deixar no Paint aqui mais um. É malware. Pessoal, spawnou aqui, ó, pra ser derrotado e me dropar a Esmeralda, velho. Nossa, é muito, velho. É muito fraco esse malware. Vou invocar novamente aqui e já deixar no Paint. O bom que ele tá me dando muita Esmeralda, cara. Quando eu falo muita Esmeralda mesmo, olha só o tanto de Esmeralda que eu já tenho. 55 só de derrotar ele. Isso é muito mais fácil do que ficar indo atrás de Villager. Então, hit. Já foi, Jeff. Ah, olha só, dois malware. Toma, 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 toma. Nossa, muito roubado esse Milhão, cara. Gostei desse Alien. E agora a gente vai precisar aqui de ferro pra gente voltar a fazer os nossos DNA Cristal. Nossa, tava tão divertido aqui derrotar o malware. E tá na mão, temos aqui um pack 24. Não sei se é a quantidade que eu precisava. Eu acho que eu fiz demais. Beleza, tá bom. Vamos criar aqui só quatro blocos. Beleza. E agora a gente vai precisar criar aqui a Omniship Gray. Beleza. E se eu não estiver enganado, todos são do mesmo Craft. Então eu vou precisar criar aqui placa de ferro, Iron Hard, fazer tesoura. E tá na mão o cercado. É, beleza. O cercado. E agora o Craft que eu acredito que seja desse jeito aqui. A gente coloca Iron Hard bem aqui nos cantos. E o cercado embaixo. Beleza. E agora só vai faltar aqui o nosso símbolo dos encanadores. Tá na mão o Negatrix. Do bem negativo, rapaz. Vamos aqui ativar ele e vamos ver quantos aliens mais ou menos a gente tem. Nossa, é muito. É muito, cara. Que isso? Tá. Olha só como ele fica no meu pulso. Que da hora, né, velho? Vou ter que usar o chamas aqui. Nossa, toma. Na cabeça, rapaz. E olha só como que é o chamas do Negatrix, cara. Que da hora, velho. Mãos extras. Nossa, é diferente o nome aqui do bem negativo, hein? Cara de diamante. Olha, nome feio. Insecto. Olha o nome, galera. Inseto fedido. Velho, eu não acredito que o nome é esse. Cabeça de peixe. Não, pera. Vamos focar primeiro no nome aqui. Aprimorador, que é o Ultra T. Nossa, tá vendo um zumbi aqui? Toma. Toma, ataque do aprimorador. Nome feio. Cérebro e extra. Ah, não, velho. Temos aqui Redstone. Os nomes aqui é bem estranho, cara. Chega a ser até engraçado. Vamos aqui. O Corredor Veloz, que é o XLR8. Olha só. Cachorro Cego. É o besta, velho. Que isso? Por que o criador dessa addon coloca os nomes estranhos desse, velho? Chega a ser engraçado demais, bicho. Fantasma Assustador. É bem assustador mesmo. Bola Demolidora. Será que ele vira esses nomes mesmo? Homem Videira. Ai, velho. Que isso? O nome é muito engraçado. Homem Lobo Largato Frio. Vomitador. Velho, eu me acabo nesses nomes, velho. Comedor Puro. Beleza? O Cadáver Elétrico. É o Frankenstein, velho. Por que o nome é esse, velho? Mais Olhos Extra Eu. Ah, tá. Entendi. Clonar. Então é meio que extra eu mesmo. Eu Gigante. Por que o nome é esse, cara? Gigantossauro. Espectro Congelante. Pantum Flamejante. Primata Aranha. Por que, velho? Não, 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 não. Não, não, não. Pera aí. Pedregulho. Tigre Triste. Velho, eu tô chorando de rir. Eu juro pra vocês, velho. Distopia. Tá, Apático X. Oxi, oxi. Olha aqui. Vamos ver aqui. Olha só. E a gente só precisa... É... Controle do Apático X a gente precisava só de 10 esmeraldas. É, eu acho que vai ter que ficar pra próxima, né? E por fim a gente tem aqui o Siri Pensador. Tchau.